Bem-vindos ao Livros Reviewcast. Eu sou a Bruna, criadora do canal no YouTube Livros Review e do podcast Livros Reviewcast. Hoje escolhi falar um pouco sobre o livro Morte no Internato, da autora Lucinda Riley. Ela é a mesma autora da série de livros Sete Irmãs, que teve mais de 25 milhões de cópias vendidas. Esse livro Morte no Internato foi escrito em 2006, mas só foi publicado agora, em 26 de maio de 2022. Infelizmente, a Lucinda Riley faleceu de câncer no ano passado, em 2021, e quem publicou esse livro inédito foi o filho mais velho dela, o Harry. Ele é um romance policial, tem 384 páginas, ele não é um livro longo. É da editora Arqueiro, e ele foi publicado em dois formatos, no digital e no físico. Pra quem estiver me acompanhando pelo YouTube e tiver interesse em adquirir o livro, eu deixei o link pra compra na descrição do vídeo. Deixei o link também sobre a série de livros Sete Irmãs, pra quem tiver interesse em saber mais sobre essa série. A história se passa no internato, num colégio, e começa com a morte de um garoto de 18 anos, o Charlie, e uma ex-policial, a Jess, é chamada pra fazer a investigação. Tudo indicava que seria um caso simples, que tinha sido uma fatalidade, uma tragédia, Mas conforme a Jess vai se aprofundando na investigação, mais complicada ela vai vendo o que é a situação. O Charlie, que é o garoto que morreu, ele era epilético e tomava remédio controlado todas as noites, desde criança, pra epilepsia. Quando a autópsia é realizada, eles descobrem que ele não tomou os remédios pra epilepsia e que sim ele tomou aspirina. E que era essa a causa da morte, porque ele era extremamente alérgico à aspirina. Então ele teve um choque anafilático. Logo a Jess descobre também que ele não era um garoto muito querido entre as pessoas, que ele fazia bullying com os colegas, enfim, que ele não era bem quisto. E ela também, outro fato importante, no início que ela descobre, é que já tinha acontecido outra morte no internato. Então, no passado, em 1979, o menino tinha sido encontrado enforcado no porão. Então, o incidente com o Charlie não era o primeiro a acontecer no colégio. No decorrer da história, no decorrer do livro, ainda acontece mais um assassinato de um ex-aluno e um suicídio de um orientador. Fora outras coisas estranhas. A Lucinda apresenta os personagens, no início, de forma individual, cada um com a sua história. Ela detalha bem a história da Jess, que acabou de passar por um processo de divórcio, traição, enfim, dos outros personagens. E todos eles parecem esconder algum segredo, serem suspeitos, enfim. E aí, conforme você vai lendo e a leitura avança, os personagens vão se interligando ao passado, ao assassinato. E vai formando aquele grande mistério e um grande quebra-cabeça. Os personagens são muito bem construídos, a trama é extremamente envolvente. O que eu achei muito interessante é que a autora Lucinda traz questões sobre relacionamentos falidos, bullying, vingança, traição, enfim. Ela traz algumas questões no desenvolver do livro de uma maneira extraordinária, sensacional, eu achei. Eu li o livro em dois dias, ele é o tipo daquele livro que você não consegue parar de ler. Eu precisei ter até um pouco de controle, porque para não ler tudo de uma vez. Então, eu li ele em dois dias. É um livro que você lê super rápido. Na minha opinião, o livro, sim, vale muito a pena ser lido, principalmente para quem gosta de um bom mistério. Ele é muito bem escrito, ele é envolvente, ele é incrível. A Lucinda Riley não decepciona mesmo e o final também não decepciona, sim. E é isso. Para quem já leu o livro e quiser compartilhar comigo alguma opinião, eu estou no Instagram, é arroba livros underline review review, no YouTube livros review e no Spotify livros review cast. É isso. Obrigada, até semana que vem. Todas as quartas eu posto um novo episódio. Valeu.